A minha mensagem hoje é direcionada principalmente aos pais, mães e responsáveis por nossos pequenos paraibanos. A baixa procura pela vacinação do público infantil contra a influenza tem levado muitas crianças a desenvolverem casos graves de síndromes respiratórias. Para vocês terem uma ideia, pouco menos de 27% das crianças entre 6 meses e 6 anos de idade foram imunizadas. Só entre março e a primeira semana de maio, mais de 48 mil atendimentos de crianças com sintomas de gripe foram realizados nas unidades de saúde. E dos 12 óbitos ocorridos este ano por síndrome respiratória aguda grave no Estado, a metade foi de crianças. Diante destes números e da alta demanda por atendimento dos hospitais, o governo do Estado já montou um plano de ação que está implantando e ampliando o número de leitos pediátricos para atender os casos que precisam de internação. Sejam enfermarias ou UTI. São 385 leitos pediátricos em todas as regiões do Estado para atender ao público infantil. Mas a prevenção é o melhor e mais eficaz remédio. Procure um dos postos de vacinação espalhados nos 223 municípios do Estado e atualize o calendário vacinal dos nossos pequenos. Abraça essa campanha conosco. Vacinar também é um ato de amor e nossas crianças merecem e precisam do nosso cuidado. Muito obrigado.